O IEP, boa tarde. O IEP era para o facto do concerto da Carminha ter sido mesmo cancelado e eu vou mudar aqui para vocês verem. Um, dois, três. Já vieram retirar o... as proteções estavam aqui, durante a noite retiraram o equipamento e, antes de ir embora, retiraram o equipamento da sound, da mixagem. O som foi retirado ali o meu apartamento. Aqui não dá para ver a confusão dos caras ali à frente. Aliás, praticamente a rua não dá para ver porque, na verdade, está mais baixo em relação à estrada, de maneira que parece que estão estacionados numa garagem, num piso inferior e, ao nível da rua, não dá para ver, praticamente não se vê. Um dia de sol, mas com algum vento, aliás, deve ter sido isso ontem, deve ter sido isso, que ontem obrigou ao cancelamento de Carminha, porque até as proteções, as barreiras de proteção, não aguentaram e caíram. Eu, lá de cima, no meu apartamento, não noto tanta... tanta... esse... não noto esse vento, mas aqui embaixo, especialmente quando estava a sair do prédio, notei bem esse... esse... essa força. E, mais uma vez, está tudo cheio de carros ali à frente, por causa, hoje, por causa da regata patrocinada pelo Óleo, os nossos vizinhos ali daquele prédio... os irmãos Oliveira... Oliveira, irmão! E... com a publicidade que estava no piscínios, no Jumba, etc. É normal esta fluência de... do pessoal, aqui... aquilo que estamos a ver agora. Há bocado estava aqui um... que havia um barco... que largava... que largava fundo... por de rosa... não sei se tem uma educação a ver com... o Cláudio Pascual e a... a canção hoje, ali, já chega de... de Eurofestival, não é? Mas... o que estou a ver que a regata é de barcos improvisados... E, por fim, vou tentar aqui uma volta... Está quase! Não é, provavelmente, uma regata de ir até lá embaixo ou correr, não é? Mas sim... Isto vai virar... mas sim... Houve uma prova... uma prova aqui na... aqui na área... e parece que é muito... ou está muito... muito... usado... ou... atendido por pessoal da... da... da própria obra... então é só publicidade... que eu estou a ver aqui... e eu estou para filmar enquanto a luz... talvez seja melhor mostrar-vos assim... que eu estou a ver aqui... eu estou a ver aqui... e a próxima... da mesa... porque há dias em vacação... das rodas... é mais fácil... Isto inclui um percurso... e que eu estou a ver aqui... Estou a ter um avançamento... E, como eu estou a ver aqui... para os caminhar... e outro... de lá! E aí... e o policial... e o... e o... e de lá... e... o... e o que é? E aí... 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 Está um bocado vindo, devem estar a ouvir um bocado, eu estou a controlar mais um tempo, porque estou a filmar na tela nova, devem estar a ouvir um belo sopro aqui no microfone. O pessoal que hoje está a fazer aqui a visita turística, dar passeio de moliceiro, hoje tem este brinde. O time do Beira Mar é ao contrário! O time do Beira Mar é ao contrário! Não dá! O time do Beira Mar é ao contrário! O que queres ajudar? E para a equipe do seu objeto, em 3, 2, 1. A equipe do bote já se encontra dentro de água e prestes também para arrendar. Vamos só ajudar aqui o povo de Tolietse. Alimentem, 3, 2, 1. Os dois, 1, mas não está-se nada. Olhar bem para os corredores delas, como elas adancam. Não vão passar daí, Oliveira Mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O direito de força de computar e a equipe do miliceiro. A embarcação já mudou, entrou no banheiro e já está totalmente diferente. Eles não persistem, eles não precisam de uma salvação, eles não precisam de uma resistência, nem tipo, acho que até aumentou. Chama a equipa a qual é o mesmo dos locais. A falta de saber é se vai haver o festival que os caminhões estão. Ainda não vi nada sobre isso. Este vento também não ajuda, a verdade seja dita. Aqui foi neste ponto que colocaram a porta de onde saiu, com um corrente ali no meio da Moldávia. Já nem sei se foi o da Moldávia. Já nem sei se foi o da Moldávia. O que aconteceu aqui com a esplanada da Fontenosa? A porta estava colocada aqui no meio. A porta estava colocada aqui no meio. Por acaso foi uma surpresa ver que tinha utilizado esta zona para ambos pontos turísticos. Claro, tinha que ser, não é? Portugal. Esta zona tem um pouco partida para abrir. Uma salva de palmas, conseguiram? Depois de alterar a importação toda, conseguiram? A porta estava colocada no meio da Moldávia, e os caminhões. A porta está colocada no meio da Moldávia, e os caminhões estão danos. É a marrom de palmas. acho que estamos a ter um despido entre o maliceiro e a tolhete, será? na verdade acho que não me lembro de ter vindo aqui para este lado, de ter trazido os autossolas, de ter vindo aqui para este lado do hotel já vi aqui as duas colegas, estamos ali em eficácia entre duas equipas, estão ali aqui o miliceiro temos aqui equipas unidas, a equipa ao Iberamar e o pessoal ao Iberamar, para ver se consegue sair do caixa, não está fácil temos desculpas por estarem frente às embarcações, mas todos nós, damos a nossa asunilha para arrancar com as embarcações para ver se todos nós conseguimos ver e elas chegarem ao final a equipa de barco é constituída por duas meninas, e elas dizem que estão prontíssimas ah não, peraí aí, duas meninas e dois meninos, que vêm preparadíssimos já entrou na água, nesta equipa temos dois homens, já entrou na água, então partida, três, dois, um... Nesta equipa, não há água fria. Câmara Municipal da Leira da Leira, Fogo de Tristão. Equipa alcoólica preparada em 3, 2, 1. Aumenta ao nosso dedos. Podem embarcações. Os digitais podem deslocar ao baixo. A equipa ali para o Baramar não conseguiu sair com a sua embarcação, mas estão a gostar que está dentro da via. A gente tem embarcações que se encontram na via, posso dizer que o Moliseiro é que está à frente. Será que vai chegar rapidamente aos gais do hotel familiar? Vamos fazer por isso. E aí, o Guia came here, tá? Não. 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 Depois temos aquelas embarcações que vão à Angóia, mas não conseguem seguir a linha reta. A parte do Atração Humana já quase 4 minutos para o quadro do Atlântico. À noite é que eu quero ficar neste som muito. Essa segue a noção do mar aqui do mar. Aqui vai a polvo, já está a contornar o boia. E brevemente se dá a luz, tento encontrá-los no local do Atlântico de Aliás. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 des A CIDADE NO BRASIL E levam-os para vacas na sua embarcação. Aqui é o São Gonçalvinho que está na 3ª edição desta Trata World. E para o São Gonçalvinho já em 3, 2, 1... Aplausos Aplausos Obrigada. Parece que a Polinéus tem eleitor. Está indo muito rápido. É uma razão que os golpes ali estão... Não está se torna a acabar com a Polinéus. Foi muito bom. Grande criatividade. A última equipa a entrar em água. Próximos tempos e já com um avanço. Vai, Tiago. A equipe do bolo em preto está na frente de escaropalho. A equipe do bolo em preto está no final. E estando na frente de escaropalho. A equipe do bolo em preto está na frente de escaropalho. E está na frente de escaropalho. E esta a cada vez são mais nervos nessa história. Ainda não, 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 não! Mas, eu não vou dar a foto! Os randolinhos não desistem, é que não vai virar as roupas. E os janeiros estão quase quase a chegar ao caso da Paz da Branca. Aplausos! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 1, 2, 4 2, 4, 3, 1, 2, 1, 3 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1 E é, aqui junto a um cheirador, vou terminar, é esta, posso olhar para aí, olha para baixo, peraí, é maravilhoso esta ação. Ainda assim, isto correu mal, porque eu estava a perguntar à câmera, na verdade, para onde é que ela estava a olhar, se estava para cima, estava a olhar muito para cima, e ao mesmo tempo estava a passar um senhor aqui por trás, e eu a disse sempre, estás a olhar para onde? Vou fazer-lhes a câmera, essa é a câmera, senão o senhor ia pensar que eu estava a falar com ele, vai ser lá também. Ok? E vou atirar a passagem para o lugar. That's it, o apartamento, o meu apartamento lá atrás, está feito por 29 minutos, praticamente, vou só deixar, por estar na minha hora, o meu apartamento, 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 a terceira regata, que eu não me lembro sequer das outras duas, mas pronto. Eu juro que terá sido aqui também, ainda bem ali um carro, ainda falta aqui um. Ainda falta ali o da... a Palmeira, o que é que é? Aí tem outro! Oito, sete, vou terminar dentro de cinco segundos. Quatro, três, dois, um... Certo!